Eu vou mostrar para você uma pessoa que é viciado em capinha de celular, olha, maçãzinha. Eu não vou mostrar a pessoa, né? Porque a pessoa não vai querer se aparecer, né? Fora que tem mais por ali, hein, meninas? Olha, tudo da maçãzinha. Capinha de celular. Essa aqui é uma graça, é um charme esse aqui. Parece aqueles doces de, sabe, tem aqueles açuquinhos assim por cima. Tudo da maçãzinha. Mas conheci a pessoa que gosta dessa, conheço essa pessoa, que faz coleção de capinha. Coleção não, né? Todo mês ele compra uma. É. Capinha de celular. Se você gostou, é só você curtir e comentar.